Lembra quando há alguns meses Lula disse que iria resolver a guerra da Ucrânia numa mesa de bar? A razão dessa guerra, por tudo que eu compreendo, que eu leio e que eu escuto, seria renovido aqui no Brasil numa mesa tomando cerveja. Pois é, agora ele conseguiu irritar Rússia, Israel e Estados Unidos em uma só semana. Tudo porque ele gosta de manter amizade com ditadores e terroristas. A maior bronca veio da Casa Branca. Eu diria que é a maior vergonha internacional do governo Lula. Mas todo mundo sabe que petista é tudo sem vergonha. A porta-voz da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, criticou o Brasil ontem à noite por ter autorizado dois navios de guerra do Irã a atracarem no país. A questão da guerra do Brasil. O Brasil está comunicando com a governança do Brasil? O Brasil está comunicando com a governança do Brasil? E a questão da administração de preocupação com a governança do Brasil? Porque sabemos que havia pressão para o Brasil não deixar os avançados do que o Brasil não deixe. There are some calls also here for sanctions on Brazil. This question has been asked a couple times in the briefing room, and we've pretty much been consistent. Look, Brazil is a sovereign country. They make their own decision on how they engage with any country, including with Iran. But more broadly, these ships have been designated for U.S. sanctions and have been used to facilitate illicit activities. We have made clear to relevant countries that these ships have no business docking anywhere, hosting Iranian naval vessels belonging to a regime that is brutally suppressing its own people at home, providing weapons to Russia for use in its war aggression against Ukraine, and engaging in terrorism and destabilizing weapons proliferation around the world sends the wrong message and is in a wrong direction. So we'll always be very clear about that. But again, as you know, Brazil is a sovereign country and they are allowed to engage, you know, make their decision on how they're going to engage with another country. O anão diplomático voltou! Enfim, deixamos de ser párea internacional. Obrigado, Lula. Agora, sério, que puxão de orelha, hein? A Karine Jean-Pierre só errou numa coisa. Não é o Brasil que está mandando a mensagem errada. É o PT. Nós, brasileiros, nem votamos no Lula. Foram as urnas que votaram. Imagina se a mulher souber que, além de autorizar que duas embarcações de guerra do Irã fiquem no porto da cidade do Rio de Janeiro desde o final de fevereiro, o governo Lula também mandou vários representantes para uma festa nos navios. Deve ter tido muita picanha e cervejinha. Bom, se teve, foi o único lugar no Brasil que teve isso. Mas, além da cerveja e da picanha, os navios iranianos também têm outras coisas. O Iris Makran é um porta-helicópteros e o Iris Dena é uma fragata equipada com armas, torpedos, canhões navais e mísseis. É curiosa essa hospitalidade brasileira porque outros países da América Latina rejeitaram a ancoragem dos navios, considerando que o Irã é sabidamente o maior financiador de terrorismo pelo mundo. Para para pensar. Não são terroristas independentes iranianos cometendo atentados e matando israelenses. São terroristas pagos e aprovados pelo governo iraniano. Agora me refresca a memória. Quem é que também não gostava de judeus mesmo, hein? Engraçado como a esquerda brasileira hoje se alia com um outro regime antissemita. E o Bolsonaro que é nazista. Sei. E o Irã não é qualquer país terrorista, não. Recentemente foi encontrado lá o urânio em nível potencial para a bomba nuclear. Além disso, o Irã é conhecido por sua insistente violação de direitos humanos. Em setembro de 2022, a Polícia da Moralidade do Irã prendeu e espancou Maza Amini, de 22 anos, por não estar usando o hijab, aquele véu islâmico, do jeito correto. Ela morreu depois de três dias em coma. Outras três mulheres foram mortas com tiros na cabeça disparados pela polícia iraniana durante protestos contra a morte de Maza. Gazalem Shalabi, Hanané, Kia e Maza Mogói. Protestos tomaram o país e muitas mulheres passaram a desafiar a polícia, tirando seus hijabes. Boa parte dos protestos foi coibida de maneira violenta, com prisões e mais mortes. O parlamento europeu, após esses eventos, num breve lapso de sanidade, pediu que a guarda revolucionária do exército iraniano fosse classificada como terrorista. Ah, o Irã também persegue e mata homossexuais, tendo emitido sentença de morte para duas ativistas LGBT no ano passado. Mesmo assim, Lula sempre caiu de amores por essa turma. Em 2009, ele recebeu com toda a puxação de saco e submissão possível o presidente iraniano Mamu Ahmadéjar, que negou o holocausto, ameaçou tirar Israel do mapa e declarou que apoiar gays é coisa de capitalista. Em 2010, ao pedirem que Lula intercedesse contra a morte por apedrejamento de uma iraniana por adultério, ele disse Ué, mas e o mexeu com uma, mexeu com todas, das feministas, das atrizes da Globo, não vale aqui? Mulher iraniana pode morrer espancada e o Lula pode não estar nem aí, que todo mundo passa pano desse jeito. E todas as atrizes, cantoras e menines que apoiaram o ex-presidiário à presidência, comemorando que o amor venceu, não tem nada a dizer agora? Xuxa? Anitta? Felipe Neto? Eu já imaginava. Mas deve ser tudo pela democracia. Ainda bem que ela, ao contrário das mulheres e gays iranianos, está salva. Pena que a Casa Branca não entende isso. Precisa mandar alguém lá para explicar. Eu recomendo a Janja. Já que ela busca protagonismo a qualquer custo e parece que o Biden gostou dela. De todo jeito, acho que não dá para o nosso filme ficar mais queimado internacionalmente. Eita, um momento. O que é isso? Ministro do Lula visitando Maduro? É, acho que vai piorar mais um pouco. O anão diplomático acaba de ficar mais baixinho. Gostou desse vídeo? Então inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe com seus amigos. Não gostou? Compartilhe com seus inimigos. Até o próximo vídeo, se o mundo não acabar antes. Por hoje é só.